Olá, eu sou o Newton e o vídeo de hoje é uma partida que eu joguei de impostor Eu queria dizer que essa partida tem muitos exemplos de erros que você comete Porque eu errei muita coisa ali, eu dei bobeira mesmo sabendo que eu poderia ter feito de forma diferente Eu dei muita bobeira ali, então tem muito exemplinho de erros que você pode cometer de impostor ali Se você gostar do vídeo deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá, não vou enrolar vocês Tchau, tchau Gente, a barra italiana da Morgana realmente é gostosa, é muito bom É uma delícia Ó, o meu Instagram é biscoitinha underline Eu tô mutado? Tá aí, galera Tô mutado? Eu tô mutado Alô, 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 tô mutado Galera, eu e o Arthur, velho, já era tipo demais Muito fácil Tá bom, alguém... ah, é o cara do texto, vamos perguntar onde Preto O branco, que não reportou, falou que foi o preto Por que preto? Na câmera, tipo... Cara, ó, vou ser sincero Eu tava passando ali pela DM e eu não vi a câmera ligada Olha, eu só queria falar uma coisa, eu fui entrar na elétrica porque ia ter missão lá e, tipo assim, tinha entrado uma pessoa lá, só que a pessoa sumiu, então assim... Você sabe quem era? Ô, 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 Amanda... Eu não sei, eu acho que eu... Ô, 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 Arthur, se o Caio tava passando na frente da administração e eu tinha saído da administração, você viu ele passando na frente da administração? Onde você tava, Arthur? Não, só que você tava escuro, só que você... Não, eu saí da administração... Ô, presta atenção, presta atenção, eu saí da cafeteria pra administração descendo e eu vou lá pra elétrica Ah, vamos esquipar Fica de olho no Newton aí, nesse cara Fica de olho no Newton, beleza, Arthur, por que não você? Tá, vai esquipar ou não? A gente vai esquipar no seu cu, mano Mano, acho que foi o Ciano que entrou na elétrica, velho Esse ano? Gente, eu não sei o que que eu vou votar, eu vou votar no Newton, então Nossa, então demorou Eu acho que não compensa, Amanda, por que a gente tá indo oito, então Então eu vou esquipar Já é Eu acho que é o Ciano, tem Vou votar aqui, velho Vou votar também Véi, que bobeira que eu dei, galera, que bobeira, eu não vi a câmera ligada Eu sou muito burro Já é o Ciano Vídeo 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 O que é isso? 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 O que é isso?